O melhor autoclique de todos. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é fácil, objetivo você adquirir esse autoclique de maneira gratuita, instalar no seu computador e utilizar. Todo mundo quer utilizar pra jogos, ou você quer utilizar pra ganhar dinheiro com sites fazendo cliques ali, ou de repente você quer ganhar seguidores em redes sociais usando autoclique. Tem muita gente fazendo isso. Eu não vou ensinar nesse vídeo, mas vou ensinar como baixar e executar esse programa de fácil acesso. Inclusive, eu tô jogando muito jogo aí, NFT, tô utilizando e tô ganhando muito dinheiro. Você pode utilizar ele do jeito que você quiser. Roblox, tem gente que quer ganhar habilidade? Também dá, dá pra utilizar pra tudo, vai da sua criatividade. Galera, primeira coisa, vai clicar no link aí embaixo na descrição. Primeiro eu sugiro que você veja esse vídeo, não faça nada, depois você faz um passo a passo junto pra ficar mais fácil. Você vai clicar no vídeo aí embaixo na descrição, no link, o primeiro, no comentário ou na descrição, ele vai abrir e você vai chegar nessa tela aqui que eu tô mostrando pra vocês. Logo após você chegar nessa tela, você pode clicar nessa fotinha ou você pode clicar aqui embaixo, no baixar, tá ok? Esse link aqui ó, tá aqui embaixo. Sugiro que clique na foto, que é mais fácil. A partir do momento que você clicar na foto, você vai ser redirecionado pra uma página de verificação. Logo após você clicar no link, você vai ser redirecionado pra essa página de verificação. Você clica aqui, que você é um humano, né? Aí você fecha aqui, costuma abrir uma publicidade. Aí você clica aqui e fala que você não é um robô, né galera? Arrasta pra baixo e clica aqui ó, continue. Tá vendo aqui o botãozinho? Clique em continue. Ele tá carregando, é só você aguardar. Costuma ter essas publicidades mesmo, normal. Você clica aqui no verde, nesse botão aqui embaixo. Fecha essa publicidade e espera 5 segundos, tá pronto. Somente isso. Questão de 10 segundinhos, você faz isso aí. Aqui ó, ok. Você foi redirecionado pra essa página de login. Nessa página aqui, você vai clicar nesse primeiro link. Tem todos esses aqui. Eu só uso o primeiro mesmo, dando a mesma. Sempre funcionou pra mim. Agora, depois de 5 segundos, ele vai abrir pra você um aplicativo executável aí embaixo. Tá vendo aqui ó, o meu já abriu ó. Apareceu aqui embaixo. Você pode fechar essa publicidade aqui. Daqui pra frente, você não precisa mais utilizar a internet. E aqui dentro tá o programa, tá ok galera? Sugiro que você extraia esse programa aqui. Você tem que ter o WinRAR, né? Ou o WinZip, né? Pra você baixar também. Eu vou deixar o segundo link pra vocês que não tem o WinRAR e o WinZip também. O primeiro link é pra você acessar esse site pra você baixar. E o terceiro é pra quem não tem o WinZip. Eu acho que a maioria tem, então pode ficar tranquilo. Agora você vai atrás da pasta que você baixou. Normalmente, pelo menos no meu computador, na página Downloads. Agora você vai clicar com o lado direito. Extrair aqui. Ok? Prontinho. No meu caso, ele quando extrai, ele vai lá pra baixo. Eu arredo. Tá vendo? Tá aqui. São esses quatro arquivos aqui. Você vai clicar com o lado direito nesse executável. E vai clicar em abrir. Clica em sim. Clica em next. Clica aqui em cima em aceita. Next. Aqui é o lugar que você quer instalar. Vou deixar o padrão. Aqui, mouse record. Next. E aqui, next. Instalar. Prontinho. Finalizar. Aí você aguarde um pouquinho. Tá instalando. Prontinho, galera. Já tá baixado. Sério. Só isso. Galera. O que você precisava ter feito, né? Deixa eu fechar esse aqui atrás pra ficar mais limpo. Você clica aqui em cancelar. O meu de vez em quando aparece essa janela. É só você clicar em cancelar mesmo. Como que você faz os comandos, galera? Você simplesmente, você vai clicar aqui no vermelho pra gravar o comando que você quer fazer. Agora a pergunta é como que você faz a execução do programa, galera? Eu vou tentar fazer uns comandos básicos aqui só pra você entender. Três comandos muito simples. Eu vou fazer clicar no atualizar aqui em cima. Vou fazer clicar nessa aba. Vou fazer clicar na última aba. Só isso. Três comandos básicos. E depois vou finalizar. E eu vou colocar pra ficar repetindo esse comando. Ok? Primeira coisa. Vou clicar aqui Ctrl 1 pra iniciar a gravação. Memoriza isso. Agora eu vou atualizar. Agora eu vou clicar nessa aba. E por último, na última aba. Ok? Fechou, galera. Agora vai apertar Ctrl 2. Você aguarda um pouquinho, porque ele tá gravando o processo. Agora a gente vai testar o comando pra ver se tá funcionando. Vou clicar em Play. Ó, não tô fazendo nada. Tá bom, galera? Olha, minha mão tá aqui. Ela atualizou o programa sozinho. Poderia ser um game. Poderia ser o que você quiser. Clicou no AliExpress. Agora vai clicar nessa aba Bitcoin. Prontinho, galera. O comando que eu fiz foi esse. Entendeu? O comando simples e objetivo. Tá vendo que ele abriu aqui, galera? Ele acabou o comando. Eu coloquei pra repetir só uma vez. Ele executou. Você escolhe quantas vezes que ele faz o procedimento aqui. Você clica Advanced. Tá vendo? Você pode colocar 10 vezes. 100 vezes. 1000 vezes. Ou você deixa aqui no zero. Tá ok? Que quando você coloca zero aqui, é o infinito. Então ele vai ficar rodando infinitamente. Pra que que serve esse programa? Muita gente usa pra, por exemplo, seguir pessoas no Instagram. A pessoa coloca pra seguir várias pessoas. E depois de um período, deixar de seguir pra ganhar inscritos. Tem gente que joga no Roblox pra ficar usando a espadinha ali pra ganhar experiência. Você pode usar pra aquilo que você quiser. Só usar sua imaginação, cara. Tem gente ganhando até mesmo dinheiro com esse aplicativo. Se vocês quiserem que eu ensino como ganhar dinheiro com autoclique dormindo, eu faço, cara. Tem jeito, cara, de você ganhar dinheiro com autoclique. Pode ficar tranquilo. Outra coisa, tem que salvar o comando. Se você não salvar o comando, você vai ter que repetir ele de novo. Como que salva? Você clica aqui em salvar. Ok? Nesse botãozinho verde aqui. Depois que você salvou, tá pronto. Agora, como que você roda ele? Vamos supor que você desligou o computador. Você abriu. Vai aparecer assim, galera. Deixa eu fechar aqui. Branquinho. Você tem que abrir o programa pra executar. Você clica aqui no lado direito. Olha ele aqui, ó. Clica nele. Você pode renomear também. Ele vai carregar. Prontinho. É só você apertar Ctrl 1 pra iniciar. E quando você quiser parar que ele para de executar o autoclique, Ctrl 2, galera. Basicamente isso. Eu sei que parece um pouco complicado. Você vai ter que colocar em prática. Eu mesmo, quando comecei, eu tive um pouco de dificuldade. Eu vi alguns vídeos na internet. Achei estranho. Mas depois que eu comecei a operar com ele, cara, ficou muito fácil. Não se esqueça de deixar o like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal pra me trazer mais conteúdos pra você. E qual o próximo programa? O que mais que você quer que eu ensino? Diz aí embaixo nos comentários. Até a próxima. O que? Valeu!